Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o novo tom do cabelo da apresentadora Patrícia Abravanel E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E no momento a cor do cabelo escolhida pela apresentadora do SBT é o Umbre Ré Cor de Mel E ele é uma ótima escolha para quem quer combinar um visual iluminado com temperatura quente e um aspecto jovial E este visual faz sucesso há muitos anos E é considerado um clássico no universo da beleza Então é perfeito para quem quer renovar a aparência sem investir em uma tendência passageira Por outro lado, cabelo louro mel, castanho mel ou com luzes mel Conferem um ar tão delicado e jovial que está sempre em alta E realmente nunca saem de moda Por isso, este novo look de Patrícia Abravanel está fazendo muito sucesso nas ruas e nas redes sociais E um ombre em tom de mel pode ser criado em cabelos escuros, ruivos ou loiros E eles adicionam pontos de luz levemente quentes e super naturais Já que a cor mel se mistura facilmente ao longo do comprimento E o Umbre Ré da apresentadora está com luzes bem finas, um pouco abaixo da raiz E também existe um recontorno para dar uma iluminada no rosto E minha dica para quem nunca colore os fios é começar devagar Clareando primeiro as pontas, os contornos para ir se acostumando E agora eu vou passando para vocês direitinho como copiar o cabelo de Patrícia Abravanel Mas antes disso, já dê uma dedada no like E se gostou, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres possam se iluminar com o novo visual de Patrícia Abravanel E este vídeo faz parte da playlist O Cabelo das Famosas E temos mais playlists no canal como Descubra a coloração, corte de cabelo, life e outras mais E na playlist passo a passo nós temos um vídeo de como fazer o Umbre Ré natural Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós temos um passo a passo na técnica de Umbre Ré E neste vídeo nós temos um passo a passo na técnica de Umbre Ré E agora nós vamos saber como copiar o Umbre Ré Mel de Patrícia Abravanel E para quem tem o cabelo castanho e só quer dar uma leve iluminada nos fios O Umbre Ré Mel para você E ele pode ser descolorido com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 7 E a tonalização é com 7.31 e OX de 10 volumes E para quem deseja a raiz esfumada Pode esfumar com 6.1 e OX de 10 volumes E para quem é loira e quer fazer este visual de Patrícia Abravanel Pode-se fazer a técnica de Umbre Ré dando uma leve escurecida na raiz E tonalizar as mechas loiras que já estão no cabelo com 6.31 e OX de 10 ou 20 volumes E agora que vocês já sabem como copiar direitinho o cabelo da apresentadora Patrícia Abravanel A filha do patrão do SBT Então comente, curta, compartilhe e se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações Meus amores, me sigam no Instagram Alessandro Velay Que eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau